Urgente! Vidente faz previsão, diz que Bolsonaro continua no poder, mesmo com Lula diplomado. Salve, patriotas! Zara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora as previsões dessa vidente sulamita sobre Bolsonaro. Se você gostar desse vídeo, deixe um like e compartilha. Agora vamos para as informações. Vidente prevê que Bolsonaro ficará no poder, mesmo com Lula diplomado. Segundo a cigana sulamita, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar no cargo. A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT ocorreu na segunda-feira passada, dia 12 do 12. Mas em tiragem de cartas, um dia antes, dia 11 do 12, a cigana sulamita, conhecida como vidente das redes sociais, fez previsões sobre o que vai ocorrer na sucessão presidencial. De acordo com as cartas, o presidente Jair Bolsonaro seguirá no poder, mesmo após a diplomação do petista. Pois é, galera, de acordo com as previsões da cigana evidente sulamita, Bolsonaro continuará no poder. E pra você, Bolsonaro continua? Sim ou não? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve e até já! Tchau! Tchau! Tchau!